O jornal Washington Post não chegou a dar chamada na primeira página. Afinal de contas, o birô do jornal na América Latina está em Buenos Aires. Mas no caderno internacional, uma extensa matéria detalha o plano de austeridade que o governo de Fernando Henrique pretende implementar. Na foto, o ministro Pedro Malan e o cálculo de uma economia de 23 bilhões e meio de dólares em 1999. A matéria do Washington Post, no entanto, chama atenção para uma crítica feita por alguns economistas. Segundo eles, o plano se apoiaria muito no aumento de impostos e, por isso mesmo, seria de difícil implementação. Já o New York Times reservou o espaço nobre da primeira página para o plano de 80 bilhões de dólares que pretende curar os males econômicos brasileiros. Segundo a matéria da correspondente em Brasília, o plano recebeu elogios e também é alvo de dúvidas. A elevação dos impostos e os cortes nos gastos, diz o New York Times, abrem caminho para que o Fundo Monetário Internacional ofereça um plano de ajuda para a época de vacas magnas. Entretanto, o New York Times traz também um artigo de Michael Weinstein contendo a opinião de Maurice Goldstein, do Instituto de Economia Internacional. Batendo com força, eles dizem que o pacote não passa de um paliativo que não vai resolver o problema do Brasil e que a maioria dos economistas prevê que a crise vai voltar, seja dentro de dois meses ou dois anos, porque o plano deixa o que ele classifica de irreconciliáveis políticas financeiras do Brasil, do mesmo jeito que estão agora. O único apoio entusiástico ao plano de ajuda do Tesouro Americano e do FMI vem de Wall Street. E não é de se surpreender que Wall Street adore o plano, diz o artigo. Isso porque, segundo o texto, os investidores estrangeiros receberam uma promessa do fundo de que o Brasil não vai desvalorizar o real tão cedo e que, portanto, eles poderão continuar contando com taxas de juros de 20% ou mais. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.